POP TV, o popular na rede. Falar inglês de verdade é poder se expressar exatamente do jeito que você quer. É ser a mesma pessoa que você é em português e transmitir todo o seu potencial para um universo muito maior. É multiplicar as suas referências e enriquecer a sua bagagem de estudo com o que há de melhor sendo ensinado o mundo afora. Mas falar inglês de verdade não é para qualquer um. É para o tipo de pessoa que quer conquistar o mundo. Para realizar os sonhos, conquistar as oportunidades e viver a vida de maneira completa, sem medo, sem receios e sem truques, é preciso muito mais do que se matricular em uma escola. É preciso aprender a falar inglês de verdade. E isso nós sabemos ensinar. Rockefeller. Nosso inglês é para o mundo. Olá pessoal, a gente está aqui na redação do Jornal Popular. E hoje quem veio fazer uma visita para a gente aqui para bater um papo, para falar sobre o trabalho que eles estão desenvolvendo aqui na cidade, é o pessoal aqui da banda Atemporais. Nós estamos aqui com o Lacerda e com o Breno. Só tem parte aqui da banda, né? Isso aí. Vocês são em quantos, Lacerda? Somos em cinco. E como é que começou essa ideia de formar a banda? Quem começou com isso? Bem, a princípio a banda foi formada por mim e por um outro amigo meu, que foi muito assim na louca que acabou surgindo. Ele estava com a ideia já de formar uma banda e acabou com um amigo nosso em comum. A gente acabou se conhecendo por esse amigo nosso. E daí formamos a banda dele. Conheceu um outro rapaz, nosso antigo baixista. E formamos aí, ficamos nós três por um tempo aí tocando até entrar as outras pessoas. Mas isso faz quanto tempo? Faz dois anos aí que a gente está, que a gente foi formada, mas que a gente toca realmente nas casas e tudo mais faz um ano, um ano, alguma coisa. Um ano. E essa formação aconteceu como a maioria das bandas, escola, colégio. Exatamente. E aí a gente, da forma mais sem pretensão possível, assim, vai isso por colégio. Então, quando começou você não estava na jogada, então? Não, eu não estava na banda ainda. Então... Faz quanto tempo você está lá, Alassair? Faz mais de um ano. Eu entrei em janeiro do ano passado. E você é o vocal? Sou vocalista. E o... E o Zo... Como é que é dividido o trabalho da banda? Como é que é dividido a questão da banda? Você é vocal? É... Guitarrista, daí temos o nosso querido Johnny, que é outro guitarrista também. Temos o Fridzen, que é o nosso mais novo baixista agora, entrou faz quanto tempo? Um mês, alguma coisa? Dois meses, por aí. E o Andrés Batrista. O Andrés também é o da turma inicial? Não. Os únicos da turma inicial, acho que agora... Os únicos da turma inicial, agora, pelo menos, é eu e o Johnny, né? Que ficou da formação inicial mesmo, assim. E como é que é? Como é que a banda ensaia? Em que local que a banda ensaia? Como é que é essa rotina, periodicidade, ensaios? Como é que vocês fazem? A gente tenta manter uma frequência massa um pouco antes dos shows. A gente... Quando a gente quer um set list novo, a gente quer colocar umas músicas novas, a gente tenta pegar um dia inteiro, assim, uma tarde inteira pra passar tudo. E a gente tenta manter uma frequência massa também, tipo, antes dos shows, né? E tal, às vezes a gente tem um show no sábado, a gente marca o ensaio pra sexta-feira pra chegar no sábado, né? Bem massa. E como é que é essa definição? Bem do set list, você estava falando. Como é que é essa definição? O que que vocês definem? Como é que vocês definem o que que vai entrar? O que que vão tocar? Como é que é isso? É tudo por votação. A gente sempre... Algumas coisas são por votação, outras são assim, tipo, vai, vamos tocar. Mas a gente sempre tenta cuidar com quem a gente vai tocar em cada lugar. Por exemplo, no acústico a gente vê o que vai ficar bom. Tocar um Toxic City no acústico, no rola. Ou tocar um Robocop Gay num lugar muito sério, assim, sabe? Então, a gente sempre tenta cuidar com o set list mesmo, independente de onde a gente tocar. Hoje vocês estão... Autoral vocês fazem também? Como é que é essa definição do que que é autor... O que que vai entrar autoral, o que que vai entrar cover, como é que é? Então, a gente está com o princípio, a gente está com pelo menos uma meta de fazer metade autoral e outra metade de cover, né? Pra até o fim do ano, pelo menos. E é isso aí, a gente está com... Tem trabalho no Spotify, tem trabalho no YouTube e tudo mais, mas a gente está com a meta aí pra até o final do ano também, a gente lançar o EP aí com umas cinco músicas, seis músicas, né? E como é que... E quem que compõe? Como é que é? Nas autorais aí, quem é que normalmente compõe? Então, geralmente o Johnny escreve. O Johnny é o guitarrista base. Tem algumas, né? Eu escrevo algumas coisas, eu já ganhei, recebi letras de amigos da banda que a gente usa também pra fazer. Geralmente eu componho, eu harmonizo tudo, acorde, riffs, ficam muitas coisas com o Breno, as solos também, mas geralmente a base da música é só eu que faço, e a letra do Johnny. E me diga uma coisa, obviamente ainda não está dando pra viver de música, né? É. Mas esse é o objetivo? Isso é o que vocês querem mesmo? Que a banda está focada pra chegar um dia aí e conseguir viver de música? Esse é o nosso objetivo, desde... Não acho nem... Não desde o começo da banda, mas agora... Definitivamente uma meta mesmo, né? Eu acho que um sonho, dá pra se dizer assim, né? Porra, viver do que você mais gosta é... Enquanto não dá pra viver disso, o que vocês fazem da vida também? Bem, esse menino aqui ainda está no ensino médio, que é o mais novo. Eu estou fazendo faculdade em engenharia civil, o Johnny também faz faculdade. Todos, na verdade, fazem faculdade, menos o Fritz, né, Aline? Você também. O Andres faz faculdade de administração e o menino Fritz faz técnico. Enquanto não dá pra viver, estão se virando. Isso aí tem que... Como é que é? Dizem... Paitrocinados, né? É, estão, por exemplo, estão paitrocinados. E como é que é isso? Como é que é o incentivo? Isso é bacana. Como é que é o incentivo da família nisso? Família incentiva? A mãe ouve? Ou manda vocês pararem na barulheira? Eu, pelo menos, falando particularmente, assim, os meus pais sempre divulgam bastante as coisas, né? Compartilham os posts no Facebook, que eles podem, até divulgam as músicas e tudo mais. E isso aí, falando particularmente, não estou muito ligado dos outros. E você, Lacerda, como é que é? Então, a minha família, eles não são tão ligados com o rock, com essa cultura, né? Mas... Mas é um apoio. É um apoio. Nossa, é um apoio magnífico. Eu sempre apoio tudo. Seja ouvindo ou seja, de qualquer maneira, compartilhando, redes sociais. E bacana isso. Você estava falando da questão de rede social. Hoje surge dezenas de bandas, surge muita gente com muito talento, outros com nem tanto, tal. Mas o pessoal aí está todo dia surgindo. Como é que vocês pensam em se diferenciar nesse cenário e mesmo de um monte de gente surgindo? Como é que é que vocês fazem para mostrar o trabalho de vocês? Como é que vocês pensam em fazer isso? A gente tenta ser o mais presente nas redes sociais, assim, né? Que é uma parada bem que você tem que ter hoje em dia. Eu acho que é o mínimo. E em questão de composição, eu, pelo menos, eu sempre tento fugir do clichê, assim, para não acabar ficando meio, sabe, aquele negócio, assim, questão de melodia e tudo mais. Eu sempre tento, assim, fazer o mais diferente possível, assim, mas para ainda só a massa, né? E tudo mais. E eu acho que ser presente, assim, nas redes sociais e tudo mais, ser com o público, assim, desenvolver bastante, eu acho que é bem massa, né? E me diga uma coisa, vocês estão no YouTube, no Instagram, no Facebook? YouTube, Banda Temporais, no Instagram, arroba Temporais Rock e no Facebook é Temporais. Pessoal que, de repente, está acompanhando a gente, os cinco são de Araucária, né? Isso mesmo. Pessoal que está acompanhando a gente, que, de repente, eles vão tocar para a gente daqui a pouco, pessoal, mas que, de repente, aí querem entrar em contato com vocês, como é que é esse contato, além, obviamente, das redes sociais? Tem algum telefone, WhatsApp? Sim, temos, sim, temos lá no, tem em todas as redes, na verdade, a gente tem o nosso número, tem os e-mails que dá para ser contatados, mas eu posso deixar o número aqui, então? Pode, por favor. Beleza, 41-997-79-5923. Repete. Isso aí, 41-997-79-5923. Legal. Pessoal, o bate-papo aqui é rápido, né? Então, a gente vai pedir para eles cantarem um pouco para a gente aí, mostrar um pouco do trabalho deles e, obviamente, o trabalho completo, né? Vocês vão acompanhando nas redes sociais deles e também, obviamente, contratando o pessoal aí, dando uma força aí para os artistas aqui de Araucária. Por favor, pessoal. Quebra o nosso retrato e transformo o passado em pedaços no chão Tente juntar os cargos de cada momento, cada memória de um dia Então o caos se aproximou e você não encontrou o que buscava nessa vida e perdeu-se a razão Tudo que me mostrou eu não esqueci Mas agora começo de volta uma outra caminhada Já não é mais você Já não é mais você Fiz a minha escolha Se chances é Caminho sem volta Tchau Essa foi Caminho sem volta Legal, legal Então, pessoal, a gente ouviu aí, conversou e ouviu o Capiazada aqui do Atemporais Se você quiser deixar um recado final aí, Breno, para o pessoal que está acompanhando a gente Primeiramente, gostaria de agradecer, obviamente, a oportunidade Estar aqui é muito massa saber que ainda tem gente que apoia a cena musical e tudo mais em Araucária E é isso aí, tem nossos contatos aí, tudo quanto é canto Spotify, a gente também está lá com os negócios E fiquem ligados que até o final do ano tem música nova Por favor, Lacerda O rock é temporal Legal, pessoal, siga acompanhando aí o Popular nas redes sociais O Popular, especialista em Araucária